Na beca! Tô marado de fome! Round 1, fight! Now yeah, the whole dude's so beautiful! Who were you? RIP AROQ! Time 5, defense! annonceandoxare Your naknow. Time 5, fight! You dare to go! Time 6, fight! A gente não tem que ir embora, não tem que ir embora, não tem que ir embora! Eu vou me tornar o rei dos piratas rapaz! Round 2, Fight! O que é isso? Gareki-ho! 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 Existe a大哥 daopia! Oh, ih pode, oh! Pois é pra cima piara! O que é isso? O que é isso? Eu vou me tornar o rei dos piratas, rapá!